Júlia Ruiz Martins é de Sentinela do Sul e integra um grupo de outros 28 jovens que participaram da terceira edição do curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural. O curso de jovens, na verdade, foi o pessoal da Emater, que me comentou sobre o curso e me convidou para participar. Então, por ser um curso de desenvolvimento dos jovens e de empreendedorismo, eu achei que seria uma grande oportunidade de ter novas relações, conhecer mais pessoas, conhecer metodologias diferentes, diferentes plantios e criações. Então, foi nesse intuito de aprofundar mais os conhecimentos que eu tenho da agricultura e conhecer coisas novas que eu ainda não conheço. O curso contou com seis módulos e foi promovido pela Emater, Secretaria de Desenvolvimento Rural e Cooperativa Sicredi Centro-Oeste, Ouro Branco, Pioneiro e Caminho das Águas. A gente consegue desenvolver novas ideias e poder desenvolver depois na propriedade. Desde março, eles aprenderam sobre agroindústria, horticultura, pecuária, cooperativismo, fotografia, vídeo, divulgação nas redes sociais, entre outros tantos temas que buscam incentivar a sucessão rural. Sobre o curso, eu estou achando que ele é uma forma de quebrar a bolha que a gente vive e conhecer novas culturas, novas pessoas e aprender um pouco mais sobre o que a gente vive e também poder modificar o que a gente não faz e fazer algo diferente para poder mudar também um pouco da nossa cultura. E no dia 10 de agosto, foi o momento de comemorar a conquista do Certificado de Conclusão do curso, em uma cerimônia emocionante que contou com a presença de pais, maridos e filhos dos cursistas. A formatura aconteceu no Centro de Treinamento de Agricultores de Montenegro, o CETAM. Eu vim aqui para esse curso com grandes expectativas, fiquei muito feliz no momento que eu fui convidado por parte do responsável da EMATERM, meu município, lá em Novo Hamburgo, no bairro Lomba Grande, e por parte também da gerente do Banco Sicredi. E vim com essa grande expectativa de fazer novas amizades, de ver novas realidades de vida de outros produtores também, por parte dos técnicos, e com certeza vou saindo daqui com boas experiências, com muito conteúdo, muitas vivências e acredito que vai ser muito importante futuramente para a minha vida e para as atividades que eu pretendo desenvolver.